Música Boa noite. Polêmica em Manacapuru. O novo subcomandante da polícia de lá deu uma entrevista em uma rádio local no fim de semana. Na entrevista, ele disse que vai fazer um verdadeiro choque de gestão na segurança do município. O problema é a forma como ele disse que vai fazer isso. Descumprindo a lei e dando ordem para matar. Se o nosso policiamento encontrar esse tipo de assassinato com arma caseira e que vier a trocar, querer cair na destra e trocar aquilo, já dê ordem para matar. Quero nem saber, que chore você por ter criado um filho marginal. Não me interessa que direitos humanos estiverem me ouvindo, eu lamento muito. E outra coisa, problema de menor. Cuidado, papai e mamãe com seu filho de menor. Eu aqui, para mim, todo mundo é pandíaco. Do cidadão ao cidadão infrator. Então, o cidadão se comporta direitinho, ele não vai ser abordado. Então, eu quero que a população se sinta, que a polícia vai estar lá. Nós vamos atuar, nós vamos atestar. Esses arrastões que estão acontecendo, o que é fato, a polícia está cacetando uns e outros aí. Eu vou fazer isso bem feito. Preste bem atenção. Aqui e acolá vocês vão ouvir eu estar invadindo o caso aí. E eu vou logo dizer uma verdade para vocês. Eu nunca invadi em casa com autorização de inscritos. Está inscritos na bunda dele. É, e o que o subcomandante falou acabou acontecendo. Pelas declarações dadas, ele foi afastado da função. Em Manaus, três homens foram presos ao tentar vender um carro roubado. A polícia não teve muito trabalho para chegar até os suspeitos. Eles cometeram uma atrapalhada atrás da outra e facilitou o serviço dos investigadores. Denis Cordeiro, Eduardo Flores e Brendo Feitosa mataram a facadas um homem de 60 anos no bairro Tarumã, na última sexta-feira. Eles fizeram uma emboscada, levaram o carro e dinheiro, mas o corpo foi logo encontrado porque eles tiveram preguiça de enterrar a vítima. Mataram a vítima, ele próprio, o Eduardo, que fala isso com uma facada no pescoço. Depois tentaram enterrar a vítima, não conseguiram enterrar a vítima, porque, segundo eles, o barro estava duro. Viram uma carrada de areia, resolveram cavar a carrada de areia fofa, e aí colocaram a vítima lá, mas esqueceram uma perna para fora, a vítima foi localizada. Os três também foram trapalhões na hora de vender o carro. Eles anunciaram o veículo no site de compras por apenas 4 mil reais e nem tentaram esconder que o carro era roubado. Eles foram bem audaciosos, tanto que nem trocaram a placa do veículo, permaneceu a mesma placa original. Depois desse anúncio, a polícia montou uma operação para prender os três suspeitos. O fato ocorreu na quinta-feira, nós fomos comunicados pelo doutor Ivo, do caso, e pela subtração do veículo. Iniciamos a investigação e descobrimos que o veículo estava sendo vendido na OLX. Nós reunimos com as demais especializadas, marcamos o encontro com os elementos e assim nos abordamos. Como podemos observar, pela ação, pelo modo desoperante, são pessoas de alta periculosidade, onde executaram uma vítima de maneira bruta. Eu espero agora que a justiça possa penalizá-los da maneira com que foi realizada a morte dessa vítima. Dois homens foram presos no coroado. Marbeu e Igor Assunção são suspeitos de roubarem uma tabacaria no Parque 10 na tarde de ontem. Com eles, a polícia encontrou cinzeiros, relógios, narguilê, tablet, estátua, além de um revólver calibre .38 com seis munições. Um dos suspeitos era foragido do Pará, indiciado por latrocínio. O incêndio em vegetação atingiu uma área rural de Parintins. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 3 mil litros de água e abafadores foram utilizados para controlar as chamas. As causas do incêndio vão ser investigadas. Foi inaugurada uma unidade básica de saúde na Zona Norte. Dentre os serviços oferecidos estão consultas médicas e odontológicas, curativos e vacinação. A nova unidade vai contar com 76 profissionais para atender a população. Terminou ontem uma viagem que pode dar reinício às obras da BR-319. Parlamentares do Amazonas, de Rondônia e do Acre percorreram os 880 quilômetros da rodovia e concluíram, ao contrário do que diz alguns ambientalistas e órgãos ambientais, que as obras da BR-319 não estão causando desmatamento da floresta. Os deputados e senadores que participaram da viagem chegaram a Manaus na noite de ontem. Durante o percurso, eles chegaram à conclusão de que o relatório do IBAMA, que resultou na suspensão das obras da rodovia, está equivocado. Esse foi o principal assunto durante a audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa. Havia um argumento de que a reabertura da BR estava causando um impacto ambiental. estava causando desmatamento e nós íamos constatar isso e constatamos que isso não é verdade. Nós podemos afirmar que não há nenhum impacto ambiental com a reabertura da BR-319. Tudo é possível mudar se nós conseguimos mentalizar no IBAMA que eles não são donos do mundo. Nós precisamos da BR-319, ela está pronta, só precisa ser restaurada em alguns trechos para que nós possamos ter o nosso desenvolvimento, o nosso ir e vir, como todo o resto do Brasil tem. O superintendente regional do DENIT esteve na audiência e adiantou que pretende entrar com um recurso contra a decisão da Justiça Federal. Essa manutenção, acreditamos que daqui a duas semanas a gente consiga resolver o problema para manter a rodovia, não para construir. A construção depende de estudos ambientais que são esses estudos que tanto o Ministério Público como o IBAMA solicitou ao DENIT. O DENIT tem consciência de que tem que fazer esses estudos, vai complementar os estudos necessários para poder cumprir a legislação ambiental e, sim, iniciar essas obras de reconstrução. Representantes do comércio de Rondônia, que também fizeram a viagem, trouxeram alimentos de Porto Velho até Manaus. Segundo eles, a diminuição dos gastos com logística pode reduzir drasticamente o preço da cesta básica em Manaus. Um exemplo, nós temos uma carga de pescado, nossa caravana, nossa agora, ele veio para cá com 15 horas e ele estava aqui em Manaus. Quando o pescado, no normal, ele leva cinco dias, além do custo do gelo, do transporte, que é mais caro, isso vai facilitar, vai reduzir o custo para Manaus, não só do pescado, da carne, do tomate, da cebola. A viagem vai virar um relatório, que será encaminhado à Comissão de Infraestrutura do Senado. O Manaus Trans já tem um novo diretor-presidente. Eudes Albuquerque, procurador jurídico do órgão, assume o posto, deixado por Paulo Henrique Martins. O anúncio foi feito hoje de manhã pelo prefeito Arthur Neto, durante a inauguração da UBS Arthur Vigílio Filho, no Novo Aleixo, na Zona Norte. O PROCON vai tentar, na justiça, evitar mais um aumento na conta de energia no Amazonas. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou, já para o próximo domingo, um reajuste de quase 39% para as residências e de 42% para as indústrias. Valores bem acima da inflação, que está em torno de 9,5%. O que chama ainda mais atenção é que esse valor aprovado para o Amazonas é o maior reajuste do país, sem falar que já é o segundo no Estado só neste ano. E não tem jeito, quem mais sofre é o consumidor, que tem que cortar o que pode para tentar manter as contas em dia. A conta de Luiz de Grace não passava de R$ 250. Em setembro, o susto, R$ 328. O jeito foi tentar economizar. Desde o aumento de energia lá em agosto, todo dia a Grace está aqui, com o caderninho na frente do computador. Ela faz a medição diária às 6 da manhã e também às 6 da tarde para saber quanto consumiu de energia, a forma que ela tem para controlar esse consumo. Grace, o que foi que você constatou durante esses dias fazendo essa medição? Deu para me perceber que o nosso consumo maior é à noite. Durante o dia, a gente está consumindo entre 3 até 5 kW e à noite, a gente está consumindo de 13 até 16 kW por conta dos ar-condicionado. Então, a gente resolveu durante 20 dias usar o ar-condicionado até às 6 da manhã, mas aí a partir dos 20 dias a gente já começa a desligar ele uma hora da manhã para ver se consegue economizar um pouquinho. E a Grace vai precisar fazer ainda mais cortes. Os valores das contas vão subir 38,8% nas residências e 42,5% nas indústrias. Depois desse anúncio, nós procuramos um economista para demonstrar o que isso significa no nosso bolso no fim do mês. Hoje, a conta é medida multiplicando o consumo pela tarifa. Com a taxa atual, uma casa que consome, por exemplo, 350 kW mês, pagaria R$ 150,00. Com a nova tarifa, a luz vai custar R$ 202,00, uma diferença de R$ 58,00. R$ 58,00, ele podia fazer isso por quatro semanas, comprando pãozinho francês só para o café da manhã. Então, esse impacto é pior nas famílias de menor renda. Com isso, os produtos vão chegar lá na ponta mais caros e nós, consumidores, vamos pagar por esse custo da energia elétrica. Ou seja, nós pagamos a energia elétrica da nossa residência, pagamos a iluminação pública e agora vamos pagar a energia elétrica que é tributada maior sobre os produtos fabricados, porque a indústria paga mais. A conta de energia elétrica vem com várias cobranças embutidas. O consumo, encargos, tributos, transmissão e distribuição. De acordo com a Eletrobras Amazonas, comprar a energia ficou mais caro e foi preciso repassar esse aumento ao consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica concordou e determinou que o Amazonas vai pagar mais caro pela energia a partir do próximo domingo. O aumento aqui foi o maior do país. Para se ter uma ideia, em Curitiba o aumento foi de 14% e em São Paulo 17%. As justificativas para o reajuste tão alto aqui no Amazonas não convenceram o PROCON. A empresa coloca aí a questão de justificativas econômicas e técnicas, muito embora a gente fique perguntando cadê as melhorias. De cinco dias para cá, nós estamos tendo alternâncias de quedas de energia dentro das nossas residências, consumidores aí sofrendo com produtos eletroeletrônicos que estão sendo queimados em virtude da queda de energia. Então eu quero saber onde que estão essas melhorias. Diante disso, o PROCON e outros órgãos de defesa do consumidor vão tentar impedir o aumento. Nós vamos nos reunir, né, estamos já agendando aí uma data, talvez até na próxima sexta agora, nós estaremos aí reunidos para verificar aí o que podemos fazer para coibir esse aumento. Enquanto isso não se resolve, a Grace, lá do início da reportagem, que já faz bastante economia, decidiu não perder tempo e vai começar a mudar ainda mais a rotina para tentar não sentir muito esse aumento. A gente assiste televisão, se não estiver usando, tira da tomada. Se usar o ventilador, tira da tomada quando não estiver mais usando. E também não pode mais, ninguém pode ficar com o carregador ligado durante a noite toda, porque dorme com o carregador ligado e aí esquece e aí vai. Não lava mais roupa todo dia? Não, não, agora eu passei a lavar roupa dia de terça e de quinta, eu lavava todos os dias para não acumular, agora não, eu já faço o contrário, deixo acumular todas as brancas e todas as de cores para bater tudo junto. E a situação está bem complicada para o consumidor. E como foi apontado pelo PROCON na reportagem, enquanto as autoridades se preocupam em repassar a cada dia um novo aumento aos consumidores, o abastecimento de energia não melhora, pelo contrário, fica pior a cada dia. E os prejuízos se multiplicam de tanto que a luz vai e volta. No comércio do Seu Vivaldiano, no bairro Tarumã, falta energia mais de cinco vezes por dia. Um transtorno que já rendeu prejuízos. Eu perdi uma máquina de fazer gelo, a bomba do poço artesiano. Segundo ele, um técnico eletricista teria apontado que o transformador da rua tem capacidade muito abaixo do ideal para atender as residências. O comerciante já registrou mais de 20 reclamações na Anatel e na Eletrobras Amazonas Energia. Mas nada adiantou. Foi então que ele resolveu comprar um gerador. Mas mesmo assim, ainda dá vexame, porque ele não suporta tudo que eu tenho aqui. Este engenheiro elétrico explica que as questões climáticas também contribuem para as quedas de energia. Relacionados principalmente a chuva e vento, outro fator também importante, ele é causado também pela instalação elétrica mal dimensionada das nossas residências. Às vezes se tem uma quantidade X de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e você não se preocupa com a parte elétrica, com os cabos, por exemplo, que estão sendo alimentados naquela instalação. Por isso, a orientação é trocar a fiação elétrica a cada 10 anos. E para evitar prejuízos, desligue os equipamentos. Infelizmente, não tem muito o que as pessoas fazerem. É realizar o desligamento nas tomadas. Tendo em vista que essas paradas, elas não são previstas nem programadas. E se porventura a população, a pessoa se sentir lesada, é procurar a concessionária para reaver seus danos. Olha só, e até o fechamento dessa edição, a Amazonas Energia não se pronunciou sobre os problemas mostrados na reportagem ali no bairro do Tarumã. Estudantes de administração mostraram como é simples resolver alguns problemas da cidade. Eles reformaram uma parada de ônibus que fica bem em frente à Câmara dos Vereadores. E o que é melhor, não precisaram usar muito dinheiro. A iniciativa serviu como um recado para a administração pública. Pintura nova, espaço para cadeirantes e até uma placa indicando quais as linhas que passam por aqui. Você ir para uma parada e olhar, você não tem informação de nada. Aí você chega numa parada e vê uma placa informativa dessa, você sabe o ônibus que você tem que pegar para um determinado lugar. Você não precisa estar perguntando de ninguém, a pessoa te passar a informação errada. A reforma partiu de gente que não tem nada a ver com engenharia e sem ligação nenhuma com a prefeitura. Os estudantes de administração montaram o projeto em três semanas. Nessa quarta-feira, entregaram aos passageiros. Esse ponto de ônibus foi escolhido estrategicamente próximo à Câmara Municipal de Manaus para que as pessoas que são pagas para fazerem os projetos para a cidade de Manaus aprendam a trabalhar as ferramentas de custos de projetos. Para reformar ou mesmo construir uma parada de ônibus aqui na capital, a prefeitura gasta cerca de 30 mil reais em cada parada. Já esse projeto dos estudantes de administração custou cerca de 300 reais. Claro que não há como fazer um comparativo direto entre os dois projetos. Até mesmo porque a prefeitura, para realizar um trabalho como este aqui, tende a abrir licitação, contratar empresas e funcionários. Mas será que um exemplo simples e eficaz pode ser seguido pelo governo municipal? Atravessamos a rua para debater esse assunto com dois vereadores. Um da base e outro da oposição. Eu vou puxar essa pauta aqui na Câmara Municipal, tentar trazer esses alunos aqui para que eles digam qual a grande dificuldade que tem e qual o custo para que a Câmara Municipal e a Prefeitura possam levar à frente um trabalho como esse. Eu acho que a sociedade tem que colaborar. E aí ela tem que procurar também um abrigo desse em frente do SMTU, que é o gestor do serviço. Porque os vereadores aqui, eles são uma caixa de ressonância da sociedade. Agora, quem trabalha com a chave do cofre do transporte coletivo é a Superintendência de Transportes Urbanos. O passageiro gostou da mudança. Até agora ficou ótimo, entendeu, com essa placa aí. Pelo menos a gente está mais informado das coisas. Dá bem, né, que o pessoal fizeram. Porque isso não era para o estudante fazer, isso era para o pessoal da Câmara, as autoridades, né. É verdade, os estudantes só deram um belo exemplo. E o que você acha das pessoas que jogam lixo nas ruas? Quem tem esse hábito vai precisar tomar cuidado. Um projeto de lei que trata desse assunto está em discussão na Câmara Municipal e pretende multar quem não utiliza as lixeiras. Adivinha onde vai parar o guardanapo quando o lanche acabar? E a garrafa d'água, será que vai para a lixeira ou vai se juntar a toda essa sujeira? Uma das razões de tanto lixo nas ruas é porque muita gente pensa que quando ele sai da nossa mão, deixa de ser problema nosso. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. Se não receber a destinação adequada, ele vai sujar as ruas, entupir bueiros, poluir e garapés. E se quem jogasse lixo fora do lugar recebesse multa? É o plano deste vereador. Seguindo o exemplo de cidades como Rio de Janeiro e Salvador, ele quer punição para os sujões de Manaus. As multas variam de R$ 80 a R$ 1.600 e seriam aplicadas por agentes da prefeitura. Como fazer valer essa lei? É difícil quando você diz, principalmente no sentido da fiscalização. Todo mundo vai dizer que ela é inócua, que não tem como fiscalizar. E eu diria que tem. Mesmo que não tivesse, eu faria a lei. Porque o objetivo que a gente quer é colocar na lei um instrumento que possa punir quem sujar a cidade. E ao divulgar que existe uma lei que pune, já vai surtir efeito. O projeto ainda está em análise na Câmara dos Vereadores, mas já ganhou o apoio dos garis. Segundo eles, os responsáveis pelas multas iriam ter bastante trabalho. Tem que ter muito papel e muita caneta, né? Porque a gente passa limpando, o pessoal passa atrás jogando, né? As equipes de limpeza da prefeitura recolhem 590 toneladas de lixo por dia. Esta aqui deveria apenas capinar as calçadas, mas muitas vezes recolhe mais sujeira do que capim. Trabalhadores que lidam diariamente com a falta de educação das pessoas e fazem questão de ensinar os filhos a não repetirem o erro. Eu digo, olha filho, eu sou gari, fico limpando, vejo muita imundície, então bora ser mais organizado, bora limpar. Tem saco de lixo, bora colocar. Não jogue no chão. Está vendo essa lata de refrigerante? Nossa equipe a colocou do lado de uma lixeira, num local de grande movimento. Será que alguém vai parar e recolher o lixo? Depois de 10 minutos, o gesto de cidadania veio de uma criança. A Ana Eline foi ensinada desde cedo pela mãe a não sujar o espaço público. Não pode jogar papel de picolé, porque senão nem pode jogar chiclete, porque senão algumas pessoas podem passar e ver o chiclete e não podem prestar atenção no chiclete, e aí o tênis pode acabar grudando no chiclete. Outro bom exemplo vem dessas universitárias. Elas têm um projeto para transformar esta área, hoje repleta de lixo, numa praça. E para essa tarefa vão contar com a ajuda dos moradores do bairro São Jorge. É uma maneira de mostrar que todos são responsáveis por manter a cidade limpa e boa para se viver. Hoje nós seremos beneficiados e futuramente os nossos filhos, netos, o legado que nós vamos deixar para quem vai estar morando aqui no futuro. Agora o esporte. Manaus e Faxi se enfrentaram ontem à noite pela quinta rodada da Copa Amazonas. Foi uma partida de um ou só, mas foi uma prévia da final da competição que acontece na próxima sexta. O que era para ser apenas um jogo para cumprir tabela foi um aperitivo do que vai ser a final. Em jogo muito disputado, o Faxi só conseguiu levar perigo ao gol do Manaus aos 13 minutos, com o Everton, que puxou para o meio e bateu no canto. O goleiro fez grande defesa. Já o Manaus chegou com mais perigo aos 38, em cobrança de falta pela esquerda. No fim do primeiro tempo, o Manaus se mostrava melhor em campo e arriscava chutes de fora da área. Apesar do esforço das duas equipes, o primeiro tempo terminou o 0x0. Na segunda etapa, Romarinho entrou no lugar de Lucas. E logo na primeira jogada, de profundidade, arrancou pela direita e chutou cruzado. Mas a bola bateu pelo lado de fora. A rede só foi balançar aos 18 minutos. Tete cobrou falta, a bola desviou na barreira e carimbou o poste. No rebote, Clayson mandou para o fundo do gol. 1x0. Com esta vitória, o Manaus agora joga por um empate para ser campeão da Copa Amazonas, aqui mesmo no estádio Carlos Amite, na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. O futebol é dentro de campo e a nossa equipe é muito humilde, com o pézinho no chão. Chega aqui dentro de campo, procura fazer o que o professor pede para a gente. Graças a Deus está dando tudo certo. Quem tem acompanhado o campeonato sabe que o Fast é favorito. A gente respeita, mas a gente também impõe o nosso ritmo de jogo. E essa garotada está de parabéns, até porque não tem nada definido. Foi só um parâmetro para a final, você consegue uma vantagem do empate, mas é uma grande equipe. Olha só, e antes desse jogo no Carlos Amite, um dirigente do Fast bateu boca com o árbitro e foi agredido. Vamos ver o vídeo que mostra a hora exata da agressão. Mas no outro jogo, por que tu não fala agora pra ele ver o que tu falou pra mim? Por que é a de esconde? Por que é que tu não fala? Olha o que tu não falou pra mim, o mestre ar. Ele é agredido, cara. Ele foi o primeiro a grande, vocês viram. Ele foi o primeiro a grande. Só sei que eu peguei. Não sabe nem bater. Tu não sabe nem bater. Olha só que confusão. E você confere o vídeo na íntegra no portal acritica.com. E agora chegou a hora da gente ver o trânsito aqui no Acrítica na TV. A gente confere imagens agora da Avenida Brasil na Compensa Zona Oeste de Manaus. As pistas estão bastante carregadas, principalmente para quem se desloca sentido Ponta Negra. Agora vamos para um outro ponto. A gente vê imagens ao vivo da Avenida Leonardo Malcher, no centro, próximo a Getúlio Vargas. O fluxo está normal para o horário. Uma das principais portas de entrada de doenças do nosso corpo está na boca. E ainda segundo especialistas, uma delas tem grande índice de mortalidade. É o câncer de boca. No Amazonas, os casos vêm crescendo anualmente, o que tem preocupado as autoridades de saúde. E a única maneira de conter o avanço ainda é a prevenção. Segundo estudos do Instituto Nacional do Câncer, 40% das pessoas que têm a doença confirmada na região da boca não sobrevivem. Além da pré-disposição genética, esse tipo de câncer pode ser causado pelo consumo excessivo do cigarro, de álcool, pela exposição excessiva ao sol e por falta de cuidados simples com a boca. Ela pode se apresentar como forma de mancha também no lábio, mas normalmente na cavidade bucal, intraoral, ela se apresenta em forma de lesão. A amplitude é variada, pode ser uma lesão causada, por exemplo, pelo uso de uma prótese dentária. Uma prótese dentária que está ali, o paciente está utilizando, está usando e é uma lesão persistente. É uma borda de uma prótese que corta o tecido mole e fica ao longo de muito tempo e pode evoluir para uma lesão maligna. O fator principal de prevenção começa na higiene, uma higiene bucal criteriosa, a visita regular ao cirurgião dentista. No Amazonas, segundo o Inca, 80 novos casos de câncer de boca devem ser registrados esse ano. Em Manaus, só em 2014, nove pessoas tiveram resultado positivo para a doença. Número que poderia ser maior, pois segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, das 137 pessoas que apresentaram os sintomas, somente 25% realizaram o exame de biópsia, única forma de confirmar o câncer. Isso preocupa e muito quem trabalha na área de saúde. Às vezes porque não sentem dor, né? São lesões em dolores, lesões que parecem sinais, que parecem afta, mas que precisam ser investigados, precisa ser realizado o exame para que possa ser comprovado ou não um caso de câncer. E justamente pela necessidade de alertar as pessoas sobre a doença, é que anualmente é feita uma campanha de prevenção e diagnóstico do câncer de boca. A prioridade dos exames é para o grupo de risco, no qual também estão incluídas pessoas com baixa imunidade e idosos. A prevenção é tudo. Se conseguir pegar uma lesão mínima e houver o tratamento em tempo, tem cura. Mas nós temos conhecimento de várias lesões que chegam a óbito. Então, isso nós temos que evitar. E o paciente tem que estar bem esclarecido que tem que procurar um profissional habilitado para fazer o tratamento. Apesar da campanha na rede pública se encerrar na próxima, sexta-feira, o diagnóstico vai continuar a ser feito nas unidades de saúde. Basta que, para isso, você aí de casa procure um consultório odontológico. Seu Domingos é uma dessas pessoas que tem que estar duplamente em alerta. Tem mais de 60 anos e fumou por quase 30 anos. Por causa disso, não deixa de ir ao dentista periodicamente para conferir se está tudo certo. Sempre me preparo para isso, né? Para não... sempre vou ao dentista, né? Verificar se a minha próxima tem seis meses, mas já usei a outras. Nessa está tudo bem, né? E hoje encerrou oficialmente a campanha do Outubro Rosa em Manaus. Uma solenidade seguida de um abraço coletivo marcaram o fim das ações estratégicas de combate ao câncer de mama e do colo de útero. Banda de música. Depoimentos de quem já teve câncer. E um abraço coletivo para selar o propósito da campanha. Nada que é um abraço que é algo que simboliza muito a mulher, né? A maternidade, o amor que ela pode traduzir às pessoas e a tudo. E nós estamos aqui hoje comemorando um excepcional Outubro Rosa. Eu acho que não houve, não me lembro pelo menos, terá havido uma motivação tão grande nessa época. A campanha que começou no dia 1º reforçou a importância dos exames preventivos que podem detectar preconcebente o câncer de mama e do colo do útero. Apesar do fim das ações, as UBSs continuam com a oferta de exames. Todas as unidades básicas de saúde do município, o ano inteiro oferecem tanto o preventivo como o exame de mama. Quem já sofreu com câncer hoje não só veste a camisa, como incentiva as mulheres a fazerem os exames. Eu recomendo a qualquer uma mulher, por favor, façam o exame Papa Nicolau pelo menos uma vez no ano. Porque é uma forma de você se prevenir. Porque se hoje eu estou viva foi porque Deus quis, mas eu sofri muito. Olha, e agora à noite teve Caminhada Rosa na Ponta Negra. Samira Benoliel. Amanda, agora há pouco muita gente se reuniu aqui na Ponta Negra e saiu em caminhada para reforçar o objetivo aí da campanha Outubro Rosa no combate ao câncer de mama e do colo de útero. A animação ainda está continuando por aqui. A gente conversa agora com um dos organizadores dessa caminhada. O objetivo é reforçar realmente, né? É sem dúvida reforçar a situação que se vive hoje no nosso país em relação ao câncer de mama, que são 57 mil casos acontecendo e gerando 14 mil mortes por ano. Então é algo preocupante. Este é o motivo do nosso Outubro Rosa. As ações continuam? Continuarão sempre. Quer dizer, hoje nós encerramos, mas nós vamos continuar com essas ações o ano inteiro. Ok, muito obrigada. É isso aí, Amanda. Muita gente aqui continua reforçando aí o objetivo da campanha, que é justamente esse. Prevenção para doenças aí que matam, né? Samira Manoel, Paracrística na TV. E dezenas de pessoas protestaram nas ruas de Manacapuru contra o afastamento do subcomandante de policiamento do município, Joel Zelian. O protesto foi pacífico, acompanhado pela polícia militar. A população saiu da rodoviária da cidade em direção ao nono batalhão de Manacapuru. E o esporte é um aliado e tanto para quem tem problemas crônicos de saúde. A hidroginástica, por exemplo, ajudou a dona Socorro, que chegou a pensar que nunca mais ia poder fazer nenhuma atividade física por causa da osteoporose. Uma doença que atinge cerca de 10 milhões de pessoas em todo o Brasil. É, mas ela não se abateu não, viu? E procurou ajuda. Hoje é um exemplo de superação. Ela agacha, levanta, varre a casa. Nem parece a mulher de quase um ano atrás que nem saía da cama. É, a dona Socorro, de 59 anos, agora se sente na flor da idade. Mas passou por maus momentos. Doía tudo. Tinha dias que eu não conseguia me levantar. Nem para trabalhar. A osteoporose é uma doença que atinge os ossos. Com o envelhecimento, essa estrutura tão importante do corpo vai ficando cada vez mais fraca, estando o sujeito a fraturas. A osteoporose pode manifestar-se em ambos os sexos, mas atinge principalmente as mulheres depois da menopausa. O sexo feminino é muito mais frequente, muito mais comum, por um motivo. Relações com questões hormonais. Então, as mulheres são muito mais afetadas. E a proporção de cada quatro mulheres, um evolui para fraturas, fraturas patológicas. Então, a frequência das fraturas dentro da osteoporose, o sexo feminino, é bastante significativo. Foi o que aconteceu com a dona Socorro. Eu ia trabalhar, almoçava e cama, 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 cama. E tinha dias que eu não conseguia levantar, com muitas dores no corpo. Doía tudo. Desde meus pés, minhas mãos, entendeu? A vida numa cama ficou tão difícil para ela, que logo chegou também a depressão. Triste, angustiada, achando que podia acontecer alguma coisa. Deu parar de andar, de ir para uma cadeira de roda. Foi aí que a dona Socorro procurou ajuda e começou um tratamento. Hoje ela toma muitos remédios. Dá só uma olhada. Tem anti-inflamatório, remédio para dor, cálcio, para cartilagem, reposição de vitaminas, suplemento alimentar. É muita coisa. Outra coisa que mudou na vida dela foi a alimentação. Hoje em dia, muitas frutas, cafezinho com leite, nada de muita gordura, né, dona Socorro? Não. Pouco sal também? Pouco sal. Olha, mas na verdade, a transformação, a vida da dona Socorro veio quando ela conheceu o esporte. Na água, a dona Socorro reaprendeu a viver. Aqui, ela e outras senhoras fazem a hidroginástica de baixo impacto, uma atividade direcionada para elas. A hidroginástica de baixo impacto é justamente para pessoas, são exercícios leves que atendem a necessidade de cada uma delas. Todas as portadoras de osteoporose têm hábito diário de 15 a 20 minutos de atividade física. De preferência, a atividade física pode ser baixo impacto, não de alto impacto, como caminhada, atividades leves, tá? Mas também tem a exposição ao sol, que aí isso é muito importante, tá? Relacionando com o metábulo e vitamina D. Então, a nossa recomendação é que tenha, no mínimo, exposição óssea de 15 a 20 minutos, associado com as atividades físicas. Além de proporcionar saúde e qualidade de vida, para elas, José é o queridinho das alunas. Dona Socorro, por exemplo, encontrou nele mais que um professor. Encontrou um amigo para a vida. Um irmão, um colega, um amigo, um incentivador para nos tirar da vida sedentária, da vida sem atividade, sem alegria. Aqui tem alegria, tem carinho, tem afeto, tem amor, tem tudo. A vida da senhora mudou depois do esporte? Tu é doida? Eu virei celebriade. Sempre bom ver lições como essa de superação. E o que a gente quer, mostrando histórias assim, é incentivar você que, por algum motivo, se sente desmotivado. Nada de perder as esperanças. A gente vai sempre te mostrar bons exemplos a serem seguidos. E é com esse, da Dona Socorro, que a gente encerra a edição de hoje. Uma excelente noite para você e até amanhã. E é com esse, da Dona Socorro, que a gente vai te mostrar para você que, por algum motivo, se sente desmotivado, 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 se sente desmotivado. Legenda Adriana Zanotto